O friburguense Rodrigo Lima, de 33 anos, mais conhecido como Catuaba, é um dos mais conceituados tatuadores do Brasil. Referência nacional na modalidade realismo, Catuaba já ganhou 57 prêmios em convenções de tatuagens, inclusive fora do país. E há cerca de três anos, Rodrigo está ajudando a recuperar a autoestima de mulheres que sofreram com câncer de mama, através do trabalho de reconstrução de mamilo em mulheres mastectomizadas. O procedimento, que é o mesmo de uma tatuagem, dura cerca de uma hora e pode custar em alguns estúdios até 2 mil reais. Mas Rodrigo faz de graça. De acordo com o artista, a ideia surgiu após ele ter conhecido uma pessoa que precisava da intervenção. Já tem três anos que eu faço esse projeto aqui no estúdio, começou com a Simone, uma cliente que virou amiga nossa. Ela que me inspirou a fazer esse trabalho e a gente faz toda semana, todo mês a gente procura sempre divulgar para atingir o maior número de mulheres possível. Catuaba anunciou esta semana um mutirão para mulheres interessadas no serviço, que começará no dia 2 de outubro. Porque sempre em outubro fica em destaque, por causa do outubro rosa. Então a gente teve a ideia aqui no estúdio de tirar um dia de trabalho só para isso, só para atender mulheres. A gente está tentando divulgar para todas as regiões, do estado, fora do estado, para pegar o dia inteiro fazendo só esse serviço. É um trabalho especializado, são poucos que conseguem fazer esse trabalho. E eu acho que é justamente de você ajudar quem você não conhece, de você não ter ligação nenhuma com a pessoa, alguém que precisa de alguma coisa que você sabe fazer. Então eu acho que esse que é o intuito desse trabalho, do mutirão, né? A gente tentar ajudar o máximo de mulheres possível, né? E o reconhecimento é o sorriso delas no final, cara. Isso aí já é o pagamento já. Para mais informações, é só ligar para DDD 22 2522 5090 ou acessar o Facebook Catuaba Tatu. Contato pelo WhatsApp, o número é DDD 22 99217 8273. Contato pelo WhatsApp, o 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 WhatsApp, Legenda Adriana Zanotto